Então vamos lá, o que aconteceu com esse hack, para explicar o hack, os caras deram permissão para o smart contract para manipular as suas criptomoedas, por que isso acontece no ambiente de DeFi? Porque a exchange descentralizada, o DeFi, ele não pode confiar que se ele te entregar a moeda A, você vai efetuar o pagamento, porque a gente sabe que a galera alastra, e cara, se a pessoa puder não entregar o token, ele não vai entregar o token, ele não vai pagar, ele vai pegar o token para ele e não vai pagar, é um fato. Por este motivo, você precisa autorizar o smart contract a interagir com a sua wallet, você precisa autorizar, você pode colocar uma quantidade que você vai autorizar, se você não fizer nada, ela vai autorizar para ilimitado, como está a minha aqui, tá? Então você autoriza, idealmente, você autoriza determinando uma quantidade específica que aquele smart contract pode manipular, pode pegar de moedas diretamente na sua wallet. Então aqui eu tenho três, ó, eu dei autorização na Decentraland, eu dei autorização na Matic, na Bridge da Plasma, da Polygon, e dei autorização na Uniswap para o meu WTH, tá? Eu tenho na Wallet, 15 dólares, 15 dólares. Isso tipo uma TX21, na verdade não, Gui, isso, o smart contract dos tokens no Ethereum, ele tem um método chamado allowance. Esse allowance significa que você está dando acesso para um endereço, manipular os seus tokens numa determinada quantidade. X, ilimitada ou definida, tá? Justamente para que a DEX possa existir. Então você sempre faz isso, sempre, nas DEX. Se você quer operar numa DEX no Ethereum, você precisa autorizar. Até pouquinho tempo atrás, cada uma dessas autorizações não estava saindo por menos de 100 dólares. Para cada uma delas. Agora caiu um pouquinho. Uma autorização dessa aí pode estar aí na casa de 30, 50 dólares, só. Isso só autorização, não é a transferência, tá? É só autorização, não é a transferência. Aí o que acontece? Uma vez autorizado, você não precisa autorizar de novo. Mas o que esse allowance guarda de INFO? A wallet e a quantidade que você autorizou. Então ele guarda a wallet de quem autorizou, a wallet para quem foi autorizado e a quantidade. Tá? Nossa, para quem teve o jogo de ontem invadido pelo Ed. Não sei do que você está falando, Zlapeles. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Já digo que eu sou inocente. Não sei o que você está falando. Então, mas aí quem faz a DEX é você depois. Isso. Primeiro, você autoriza. Depois, você paga a TX. Você paga o FII da TX. Quem executa a TX é o Smart Contract. Porque o Smart Contract faz o swap ao mesmo tempo. A para B e B para A. Tirando da sua wallet e entregando na wallet do destino. E tirando a wallet do destino e entregando na sua wallet. É por isso que no DeFi, no Ethereum, é meio que obrigatório. É justamente porque, se não, ele vai te entregar o token e vai perguntar para você. Ah, então agora me manda o token B. Aí você vai falar, já estou com o token na minha wallet e não vou te mandar é nada, filho. Não vou te mandar é nada. Né? Por isso que você permite. Então ele já tem esse método. A gente, inclusive aqui no Morning Crypto, a gente estudou o código fonte dos tokens. E a gente viu como que esse método funciona. Tá lá. Tem uma live antiga explicando. Beleza. Então eu, como interajo. Ou interagir, né? Na verdade não é que eu interajo. Eu interagi lá com a Uniswap. Eu precisei habilitar o Wether. Aí era sem DOL. Habilitei para ilimitado. Porque eu não ia ficar e limitar lá só para, ah, vou transferir só 20 ETH. Aí depois eu ia pagar mais 100 DOL para poder autorizar de novo para mais 20 ETH. Habilitei. Infinito. Também habilitei mandar a Matic na Bridge para a rede da Matic. Pelo Ethereum. Tá lá autorizado e limitado também porque foi 100 DOL para fazer essa habilitação. E na Decentraland também, que é poder mexer nas minhas manas. O próprio Smart Contract lá da Decentraland poder mexer nas minhas manas. Tá? Beleza. Quando você faz isso, você deu essa autorização para o Smart Contract. Então o Smart Contract, ele olha e fala, beleza, está liberado. Aí o que acontece? Eu tenho na wallet só 15 DOL. Aí você fala, pô Ed, por que você não vai lá e revoga? Eu posso revogar. Tá? Essa funcionalidade aqui do Etherscan, que é Token Approval Checker. Tá o QR Code aí na tela. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, pera aí que eu vou pôr outro QR Code. Tirar isso aqui. Chama Token Approval Checker. Então se você não sabe, se você não sabe, se você tem autorizações em Smart Contracts no Ethereum, existe uma ferramenta para você verificar. Essa ferramenta também existe na Binance, também existe na Polygon. Porque como todo mundo aí é clone, é fork do Etherscan, todo mundo tem esse Token Approval Checker. Tá? Então o que eu recomendo? Sempre chequem em todas as redes possíveis, pelo menos para você ter conhecimento. Se você não for revogar, pelo menos para você ter conhecimento de que você liberou o acesso para o Smart Contracts. Tá? Então deixa eu voltar aqui no EDIOS ETH. Então o EDIOS ETH, o meu endereço, a minha wallet, liberou para a Uniswap movimentar os meus Wether. Mas quanto eu tenho? Eu tenho um total de 15 dólares. Que está em risco. Cara, se eu for revogar, eu vou pagar mais de 50. Para revogar. Na última vez, na última live que a gente entrou nessa tela, eu acho que estava na casa de 60 dólares. Para revogar. A gente viu lá em tempo real. Eu não vou pagar 60 dó para revogar 15. Então assim, se a Uniswap tiver um bug e roubar em 15, eu arco com o risco de roubar em 15, mas eu não vou pagar 60. Eu. Eu optei por não pagar 60. É uma opção minha. É, perco 15 e não perco 60. Né? Mas o que é ideal? Você entrar e revogar tudo aquilo que você não usa. Seja no Ethereum, seja na Binance, seja na Polygon, seja em qualquer rede. Entra lá, checa a sua wallet e revoga. E revoga. Tá? Então aqui ele mostra o que você tem. Não tenho contrato aprovado para mexer nos meus token RC721, 1155, mas tenho 3 aqui nesse endereço, que é o meu endereço público que vocês conhecem, que é o edios.eth. Tá? Voltando para o REC. Então as pessoas autorizaram o smart contract a manipular o token, provavelmente o WTH, muito provavelmente o WTH, diretamente dentro da sua wallet. aí o cara foi lá, conseguiu, como o smart contract permitia que você mandasse uma porrada de transação ao mesmo tempo, o cara foi lá, deu o comando para transmitir o dinheiro da galera, como estava permitido já, o smart contract podia fazer, porque já tinham dado acesso, o cara foi lá e roubou os tokens dentro das wallets dos usuários. E aí o pessoal fala, ah, mas como que rouba? Não tem a chave privada, não precisa da chave privada. Você já usou a sua chave privada uma vez para dar acesso ao smart contract para manipular todos os tokens da sua wallet. Aí é F, né, meu amigo? O smart contract lá está bugado? Se tiver um bug na Uniswap, a Uniswap pode roubar até 15 dólares, ou os 15 dólares que tem lá disponíveis, em WTH da minha wallet. E vai lá e rouba. É que não é só ele, também tem uns matic no Ethereum lá também, que eu peguei errado na Coinbase, que está lá na minha wallet. Então são, acho que é 5 doll em WTH, mais umas 5 matic lá que está na minha wallet também. Ainda Julião, se o Vitale quer abandonar o ETH, o que acontece? Deve por causa de contratar quem? Ah, é o Clubinho dos Ricos, é, isso é. Mas eu acho que teria um bom teste. Eu estou com o Renato 41, M41. Assim como o Satoshi saiu fora do Bitcoin, mesmo assim o Bitcoin prosperou, a Litecoin, na Litecoin, o founder da Litecoin também estava à frente. Sabe o que ele fez? Ele veio para o mercado e falou, galera, vendi tudo. Não tenho mais. Mas eu vim vendendo há meses. Kobe Lee. Carly Lee. Né, o Kobe. Vendeu tudo. Continua na fundação. Mas vendeu todos os tokens dele. Continua o desenvolvimento da plataforma. Mesma coisa. Teria, eu acho que aconteceria a mesma coisa. Eu acho que hoje vai ter um impacto no preço. Vai. Eu acho que é momentâneo. Eu acho que é momentâneo. Eu acho que é momentâneo.